A Palavra de Deus para hoje Os discípulos de Jesus, segundo o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, aproximaram-se e disseram a ele, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus aproveita a pergunta dos discípulos para criticar a dureza de corações de muitos de seus compatriotas em relação à Palavra de Deus. Chega a evocar a profecia de Isaías para a sua crítica. Já Isaías, disse Jesus, profetizou e infelizmente está se cumprindo a profecia. Por que o coração deste povo se tornou insensível? Infelizmente, muitas pessoas continuam, também nos nossos tempos, a derem corações duros em relação à Palavra de Deus. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Tem coração para compreender, mas não compreendem. Fechar-se à Palavra de Deus significa não acolher a vontade de Deus na nossa vida e não sermos felizes. Ao contrário, abrir-se para a Palavra de Deus significa acolher a vontade de Deus na nossa vida e sermos felizes. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.